A gente vai receber com muito carinho a querida Thalita Rebouças. Seja bem-vinda, Thalita. O microfone é seu e essa plateia é linda também. Obrigada. Oi, gente. Que coisa mais linda. Ai, gente. Você sabe que feira de livro é a época que escritora, a gente se sente muito importante conhecer. Livro novo, livro velho. Ai, gente, de bom gosto. Adoro. Bom, gente, eu sou a Thalita, né? E é a segunda vez que eu estou aqui em Araxá. Oi. E eu estou muito feliz. Eu estou lançando o meu vigésimo primeiro livro, que é esse, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e Um Pouco Dramática. É um pequeno título, né? Para quem tem só título, Fala Série Mãe, Fala Série Pai, Fala Série Professor, tudo por um popstar, esse título já é um livro por si só, né? Mas eu estou muito feliz com esse livro. Ele está na lista dos mais vendidos já há uns três meses. Eu estou muito feliz com a repercussão, em como ele tem ajudado as pessoas, em como as pessoas falam para mim, obrigada por falar de bullying, obrigada por falar de uma maneira leve sobre esse assunto. Você não tem noção de como esse livro me ajudou. Então, esse livro, para mim, é o meu melhor livro. Antes era Fada, né? Mas agora a Fada, esse empatou com a Fada, que é uma fada, vem me visitar, que inspirou o filme que vai estrear dia 6 de outubro, que a Kéfera vai fazer, chamado É Fada. Então, leiam o livro, vejam o filme e releiam o livro depois. Acho que vocês vão preferir o livro, como sempre, né? Acho que não tem um filme que supere o livro. Mas está muito bonitinho, vocês vão gostar, o filme está uma graça. Mas eu espero que vocês leiam. E Fala Sério Mãe está vindo aí também. A gente começa a rodar agora, em outubro, com a Ingrid Guimarães no papel da Ângela Cristina e a Larissa Manoela fazendo a Malu. Então, vai ser... Ela é ótima atriz! Vocês não gostam dela? Ah, vocês gostam. Achei que ela estava... Não. Porque ela vai fazer e ela é minha leitora. E eu estou muito feliz, porque eu não sabia que ela era minha leitora. Eu descobri que a Larissa é minha leitora quando eu vi que ela ficou nervosa de me conhecer. Foi muito bonitinho. Eu cheguei no lançamento dela, ela fez assim, ó... Aí eu falei, ah, que máximo que você me lê! Então, ela é minha leitora. E o que mais? Estou com Absurdices no G-Show, né? Clica lá, procura no G-Show Thalita Rebouças. Absurdices, que é uma série em que eu vivo eu mesma, vivendo todas as coisas que eu vivo ao longo de 16 anos de carreira. Os micos, a relação com o pai, com o leitor, com a mãe. Então, é bem divertida. E o que mais, gente? E é isso, estou na pista, né? Faz o quê? Faz 16 anos que eu escrevo. E estou comemorando 2 milhões de livros vendidos esse ano. Olha que legal, gente! Muito obrigada! Obrigada mesmo, porque... Sei que aqui tem leitor e se eu hoje conseguir essa marca, que é um espanto, porque o Brasil ainda é um país que lê muito pouco, principalmente se comparado a outros países. Então, eu fico muito feliz, acho um luxo poder viver de livro. Então, muito obrigada a cada um de vocês que já comprou o livro meu, viu? E vem cá, a gente pode fazer, eu posso sair falando, ou vocês podem fazer pergunta, que eu acho bacana também, vocês fazerem pergunta. Tem pergunta? Como foi, quando você lançou o seu primeiro livro, como foi o sentimento? Como foi o sentimento? Quantos anos você tem? Eu tenho 10. Eu tenho... Eu ia falar, eu tenho 10 também. Mas eu comecei a escrever com 10, era isso que eu queria te dizer. E eu comecei a escrever com 10 e era o meu sonho. Eu queria ter alguns sonhos na vida, quando eu tinha sua idade. Uma era ter um foguete meu, para ir para o... Na verdade, eu achava que o foguete ia me levar para o Japão, para eu poder dormir. Quando tivesse a hora de dormir, eu ia para o Japão para não dormir, porque eu nunca gostei de dormir muito, não. Aí eu achei que ter foguete era caro. E achei muito difícil. Depois eu quis ter um shopping. Olha isso, gente. Um shopping. Não queria ter uma loja. Quer dizer, eu só tinha sonho muito realizável, né? E também quis ser dona de boate. Com 10 anos. Porque eu falava sempre para os meus pais, cara, na boate, eu vou trabalhar à noite. Então, como empresária da noite, eu não vou precisar dormir, vocês não vão ficar me enchendo o saco para eu dormir cedo. Era esse o objetivo. E ser escritora. E o único que eu não precisava de dinheiro nenhum era escrever. Era o sonho de escrever. Então, eu comecei fazendo livrinhos que eu mesma desenhava, que eu mesma escrevia, grampeava para transformar em livro. E o primeiro livro que eu escrevi foi sobre uma borboleta assassina. Ela posava na pessoa, a pessoa, pá, explodia. Eu era muito fofa, né? Com 10 anos. E aí, quando eu resolvi lançar o meu primeiro livro, eu já estava com 25 anos. E aí, eu me lancei. Foi o máximo ver um livro pronto. As coisas que saíram da minha cabeça estar nesse formato aqui. Que as pessoas iam ler, levar para casa. É uma emoção muito bacana de sentir. Então, eu quero saber quando sai o filme de Ela Disse e Ele Disse. Eu sou muita paixão. Cara, esse filme, você sabe que o livro da Fada, eu vendi há seis anos. E agora só que está ficando pronto. A Fada já foi. Ingrid Guimarães, Paulo Gustavo, Tata Werneck, Xuxa, até chegar na Kef, entendeu? Assim, demora muito o cinema. Com o Fala Sério Mãe, foi mais rápido, porque a Ingrid se esmou, se encantou com o livro, com o filme, e quer fazer. E aí, com a Ingrid, que é essa gênia do cinema nacional, todo mundo meio que... Porque cinema depende de captação, de dinheiro, de equipe. É muita gente. Então, esse livro, Ela Disse e Ele Disse, que é um dos meus preferidos, está vendido pouco depois da Fada. Deve fazer uns cinco anos. Também já renovaram e, mesmo assim, ainda não rolou. Mas, Tudo por um Popstar também vai rolar, vai rodar em março do ano que vem. Então, a gente só tem que torcer para esses filmes fazerem sucesso logo para todo mundo que tem, porque ainda tem o Ela Disse e Ele Disse, o Era Uma Vez Minha Primeira Vez e o Tudo por um Namorado também, no cinema. Então, torçam, vão todos ao cinema e peçam muito para todos fazerem filmes meus. Tá? Obrigada, de nada. E você me proporcionou esse prazer em ler nos seus livros. Qual é o sentimento que você tem que você vê se uma leitora, tipo assim, que já passou um pouco da idade, né? Não passou. E continua amando. Eu acho tão maravilhoso quando vocês acham que 20 anos é... Gente, vocês são crianças ainda. Não, mas assim, hoje em dia, minha leitura é bem diferente. E, quando eu comecei a ler, você transforma... Qual é o sentimento que você tem que saber que você transforma? Você transforma pessoas em leitores com seus livros. É muito bacana, assim. Outro dia, meu pai estava falando... Será que eu ainda vou te ver na Academia Brasileira de Letras? E eu falei... Está aí uma vaidade que eu não tenho, nem penso. Eu acho que a maior vaidade que um autor pode ter é essa. É alguém passar a gostar de ler por minha causa. E, ao longo de 16 anos, eu escutei isso muito. Eu escuto isso várias vezes por dia, todos os dias da minha vida. Então, eu acho que a minha missão está cumprida aqui, sabe? Quero fazer mais gente ler, e quero fazer mais gente se aproximar do hábito da leitura. E é muito bacana ver as filas dos meus eventos. Termina de 10, de 11, 15, 16, 20, 26, 29, de gente que realmente me lê há 16 anos e que não para de me ler. Porque, assim, esse livro, então, eu estou muito chocada com a repercussão dele entre as pessoas de 20 e poucos anos, jovens, adultos, que eu jamais esperei que fossem amar tanto esse livro, estão amando. E é muito bom, porque é um livro que fala sobre amizade, basicamente, sobre autoestima, sobre a gente ser feliz com a gente mesmo, sobre família. Então, eu acho que não tem idade para ler isso. Eu sempre falei, as pessoas me perguntavam muito, seu público cresce, como é que você vai fazer? Falo, cara, eu escrevo para fazer rir, eu gosto de divertir, e eu acho que para se divertir não tem idade. A pessoa que estiver ali e der uma risada com o meu livro, ela vai querer ler outro, vai querer ler outro. Então, os meus livros, eu acho que eles não têm idade, é para quem é jovem de alma. Obrigada a você. Obrigada, obrigada, Eu trabalho em uma biblioteca, curso Biblioteconomia, e vejo uma resistência de alunos para ler. Quando eu falo que tem seu livro, sucesso total. Está no caminho certo. A pergunta é, como você faz, desculpa, qual a sua inspiração para escrever? É o dia a dia mesmo, é a observação do adolescente. Eu gosto de adolescente, eu gosto do jeito, as pessoas perguntam, por que você não escreve para adulto? Porque adulto fala, olha, seu livro é muito legal, viu, parabéns. E adolescente fala, caraca, teu livro é muito irado, posso dar um beijo? Me beija, me agarra, me aperta. E é tão mais legal isso, e é tão mais legal formar leitores, sabe? Eu realmente amo escrever para esse público. Então, e eu acho que, como eu escrevo muito sobre escola, pai, mãe, amigo, Brarafalciane e tal, é, é, eles acabam se identificando. E aí, por isso, eles gostam tanto. Eu fico muito feliz também com isso. Obrigada por indicar meus livros. Qual o meu sentimento de saber que você tem vários fãs? Ai, você é minha fã? Eu sou. Ai, que amor. Amo. Porque quando eu comecei a escrever, eu não achei que eu fosse ter fã. Eu achei que eu fosse ter leitor. Só que eu tenho fã mesmo, eu tenho fã clube, tenho um monte de gente que me segue. Quando eu faço snap, eu fico chocada com um bando de gente que vê aquilo e gente que passou a me conhecer por causa do snap também. Isso é muito engraçado. Foi comprar meus livros para ver se os livros eram legais como o meu snap é. E eu já aviso que os livros são bem melhores, tá? Do que eu, no snap. Então, a sensação de ter fã é muito bacana porque é um carinho muito grande e que eu, como escritora, jamais achei que eu fosse ter, né? Eu não sou atriz, eu não sou cantora, eu não estou na televisão, eu não sou apresentadora. Então, é muito bacana poder ter fã escrevendo com livro. É muito bom. Eu tenho 28 anos e sou sua fã desde a adolescência. Ai, que amor. Já li todos os seus livros lançados já. E eu queria te perguntar, duas perguntas. Como você consegue ser essa pessoa maravilhosa, fofa, linda, mega talentosa, assim, que se... que todo mundo se... se identifica com você e você falou sobre os seus sonhos de criança. E eu queria saber se você tem algum sonho agora de adultinha, que você é uma adulta, como dizem as minhas sobrinhas. É uma adulta, mas que tem o coração puro de criança. Ai, que amor. Obrigada. Eu sou... Eu sou tão feliz e realizada com o que eu faço que eu acho que eu passo uma coisa para as pessoas. Muita gente fala para mim, nossa, é bom ficar perto de você, é bom te ver, você passa. A gente fica feliz só de ver você. Porque eu realmente sou uma pessoa feliz e eu acho que eu acabo passando. Mas quando eu estou numa feira, numa entrevista, eu acho que eu quero dar meu melhor e aí eu quero realmente passar uma coisa boa. O sonho que eu tenho hoje, que já está se realizando, mas que eu quero mais, é ter meus livros em outros países. Eu já estou publicada em 23 países, toda a América Latina e Portugal. Então, é um sonho que agora eu quero em outros países. Eu acho que esse é o maior sonho. Obrigada. Talita, como você se sente escrevendo um livro? Eu me sinto muito bem, porque é o sonho que eu estou realizando, entendeu? Então, assim, quando eu estou escrevendo um livro, está nervosa? Quando eu estou escrevendo um livro, é uma coisa que parece que eu nem estou trabalhando, eu nem acredito que aquilo é meu trabalho. Tanto que as pessoas me ligam, você pode falar? E eu falo, aí eu estou escrevendo, eu posso ligar depois, porque para mim não é nem eu estou trabalhando, sabe? Então, é assim que eu me sinto, eu me sinto, caramba, como eu sou privilegiada de escrever, de fazer isso. E eu queria te perguntar, qual a dica que você dá para uma pessoa que está querendo escrever um livro? A dica que eu dou para quem quer escrever um livro, aliás, eu vou contar a minha história com o Maurício, você sabe que eu tenho um livro com o Maurício, ela disse, ele disse, o namoro. A dica que eu dou para quem quer escrever é ler muito e escrever todo dia. Não dá para você falar, eu sou ótima e só ter boa ideia e não dá para você escrever sem boas ideias. O escritor é a junção dessas duas coisas e você tem que praticar, porque quanto mais você faz isso, melhor você faz, com tudo na vida. Então, quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve, porque o vocabulário da gente vai ampliando sem a gente nem sentir. escrever e escrever todo dia com ou sem inspiração, porque essa é a nossa vida. Mas eu vou contar a minha história com o Maurício. Eu sempre fui muito fã do Maurício. Eu acabei de encontrar agora no aeroporto o Pedro Bandeira, que eu também sou super fã e tem os autores que fizeram a minha infância e a minha adolescência. E quando eu conheci o Maurício, foi na Bienal de Fortaleza. E aí ele falou assim, gente, ele chegou e falou, Thalita, eu falei, para que você sabe meu nome. Eu não acreditei que Maurício de Souza sabia meu nome, entendeu? Fiquei muito emocionada, dei tapa nele, falei, cara, para, eu sou muito sua fã. E aí a gente combinou de escrever o livro junto e foi muito bacana. E aí eu fui lá no estúdio dele, vi todos os personagens, foi muito legal assim. Então, eu tenho essa história ainda, eu tenho o privilégio de ter um livro com o Maurício. Eu queria saber qual foi o livro que você mais gostou de escrever? Foi o da fada, uma fada veio me visitar. Porque é uma fada louca, incompetente, que faz tudo errado, maluca, louca. Então, assim, foi muito bacana escrever a fada. Esse vai ser sempre o livro que eu mais, que eu não consigo imaginar a diversão maior do que escrever um personagem que não existe, né? Não é uma pessoa real, é uma fada. Então, eu podia escrever qualquer maluquice, porque ela é uma fada. Então, foi muito bom de escrever. Thalita, eu gostaria de saber se seus pais se incentivavam para você escrever livros. Olha, os meus pais achavam muito fofinho quando eu era pequena. Quando eu falei para eles, reuni eles no meio da sala, para falar para ele, pai, mãe, avô, avô, biso, biso, eu vou largar, pedir, não, eu já tinha pedido, pedir demissão, que eu vou correr atrás do meu sonho de criança, que é viver de literatura. E eles foram muito fofos que eles falaram para mim, você está maluca, você vai morrer de fome. ninguém lê nesse país, garota louca. Então, foi um super incentivo, né? Dentro de casa, já. Hoje, hoje, eles falam, sempre apoiei. Não valem nada. Mas, na época, eu lembro, mas, obviamente, eu sei que eles ficaram preocupados, porque, realmente, quando eu comecei, não tinha esse boom de literatura infantil-juvenil, gente, não tinha nem a sessão infantil-juvenil, entendeu? Direito nas livrarias. Então, eu meio que vim aí para... Eu fui a primeirinha. Depois é que veio, vieram as outras autoras, veio a Paulinha, veio o Bruno, a Babi, mas foi, assim, no comecinho, só tinha eu. Então, eu entendo a preocupação deles, pensar, caramba, ela tinha o dinheirinho certo todo mês, e agora, sabe-se lá. E, realmente, foi muito difícil. Eu demorei muitos anos para dar certo, batalhando muito, indo nas livrarias, abordando as pessoas para falar dos meus livros. Então, foi isso. Foi uma preocupação muito legítima que eles sentiram. Por isso que eu acho que todo mundo que quer ser escritor, também, é bom fazer uma faculdade. para ter um diploma, fazer... Eu fiz jornalismo, tem gente que faz letras, alguma coisa assim. Eu queria te perguntar se você tem algum escritor que você admira. Ah, eu tenho vários, né? O próprio Pedro Bandeira, que eu te e-tei agora no aeroporto, o Saramago, Vargas Lhosa, aí eu posso ficar aqui horas falando. Mas tem vários, o Marcelo Benspava, João Baldo, o Fernando Sabino, Veríssimo, muitos, 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 muitos. Eu sou sua fã faz muito tempo e eu queria te fazer duas perguntas. Faz. Depois que você lançou o seu primeiro livro, qual foi o livro que mais marcou a sua vida? Depois foi o Fala Sério Mãe, porque o Fala Sério Mãe me botou no mapa, as pessoas, foi para a lista dos mais vendidos, o Fala Sério Mãe foi um livro que é um divisor de águas na minha carreira, porque eu lembro quando eu mandei o livro para a editora e a minha editora me ligou aos prantos, ela tem um filho, na época ele era pequeno, hoje ele já está galalau morando fora casado, mas ela falou, esse livro é para mãe, não é para adolescente, adolescente vai até gostar, mas é para mãe, e eu falei, não, esse livro é para mãe, para filha, para o filho, para todo mundo, mas não existe isso, ou é para o adolescente ou é para o pai do adolescente, falei, vai existir agora, e foi exatamente o que aconteceu, eu confiei no meu TAC, no meu Sexto Sentido, ela também apostou em mim, a minha editora falou, tá, se você está falando eu vou acreditar, e até hoje é o meu livro que mais vende, é um sucesso, eu fico chocada como ele vende, como as pessoas amam esse livro, e como esse livro aproximou mães e filhos, sabe, porque fez muita gente entender melhor as mães, muitas mães entenderem melhor os filhos, então eu fico muito feliz, esse é o livro que realmente mudou a minha vida. E depois que você só escreve livros de adolescente, a maioria, você acha que ainda existe um adolescente dentro de você? Ah, tem, né, eu acho que tem um adolescente dentro de mim, eu acho que eu sou uma pirralha de, sei lá, devo ter uns 13, 14 anos na minha vida, mas tem, eu acho que dá certo há tanto tempo, é sinal de que eu tenho uma comunicação com vocês, que vocês gostam de mim, continuam gostando de mim, e eu acho que é porque eu falo com muita verdade, e eu com certeza tenho uma menina aqui dentro. Obrigada. Obrigada a você. Você tem ideia, tipo assim, o nome do livro que você quer escrever ainda é, tipo, agora, assim, esses tempos, agora, você tem alguma ideia do livro que você quer escrever, tipo assim, o tema? Eu tenho, na verdade, porque como eu fiz o Confissões de uma Garota Excluída, mal amada e um pouco dramática, alguns personagens fizeram muito sucesso, então, ano que vem, por volta de março, eu vou lançar o Confissões de um Garoto Nerd, tímido e ligeiramente apaixonado, que é a história do Davi, e um que é sobre o Zeca, que é o personagem que todo mundo amou, fez mais sucesso que a protagonista, então vai vir aí um, ó, eu não posso falar, tô louca pra falar, mas não vou, mas vai ser muito legal o negócio do Zeca. De onde vem a inspiração para escrever Confissões de uma Garota Excluída, mal amada e um pouco dramática? Boa, agora eu te ouvi. Veio porque muita gente me pedia pra escrever sobre bullying, sobre isso, exato, que é um assunto que eu nunca me senti madura o bastante, eu precisei escrever 20 livros antes, madura profissionalmente falando, pra escrever sobre esse tema que é tão delicado e mexe tão profundamente com a vida de tantas pessoas, com a leveza e com o bom humor que tão sempre nos meus livros. E aí eu demorei 20 livros pra achar que pronto, agora eu tô pronta pra escrever e escrevi muito atendendo a pedidos mesmo e tô muito feliz porque é o livro que como eu falei no começo, tá ajudando tanta gente, quando a gente escreve a gente nunca sabe como é que esse livro vai bater na outra pessoa, vai chegar na outra pessoa e esse livro foi uma grata surpresa pra mim e eu amei escrever ele também. Boa tarde, Thalita, eu me chamo Carol e eu queria perguntar de onde você tira ideia pra criar os nomes dos personagens dos seus livros? Cara, nome é uma coisa, sei lá, não sei nem dizer, meio Chico Xavier, sabe, eu abaixo assim e vem o nome, é a cor de louco, eu não sei como é que vem os nomes e eu amo os meus nomes, né, tem o Slava Body Disco Disco Boys, tem a Carrie Catherine Shai Golden Blah, que é a modelo do O Ano Inesquecível, tem a Nira mesmo, que é a protagonista e eu sou apaixonada por esses nomes, eu amei fazer, eu amo inventar esses nomes, não tem o Maria de Lourdes, sabe, surge, sem nem dizer, tem Maria de Lourdes aí? Ah, que amor, eu amo e a Ângela Cristina e a Malena. Eu queria te perguntar, adolescente, esse negócio de ídolo é muito assim, ah, você é meu ídolo, então quero te agarrar. Você já pegou um adolescente muito louco que queria, tipo, tirar foto com você de qualquer custo? Tirar foto comigo o quê? A qualquer custo. Cara, eu normalmente quero tirar foto, esse negócio é selfie, né, eu sou muito agarrada, realmente, eu sou muito abraçada e eu sou fofinha, né, então eu sou, eu gosto de abraçar também, então eu agarro junto, é, mas já tirei foto, as pessoas às vezes querem foto inusitada, aí já fiz cavalinho, aí, sabe, querem foto na bochecha, mas tem, eu tiro muita foto com o leitor e o leitor é um bicho muito engraçado, então eu faço lá, eles querem tirar e eu faço as fotos todas que eles pedem. Eu queria te perguntar se você já fazeu, se você já colocou algum acontecimento que aconteceu no sua vida em algum livro seu? super, com certeza, eu acho que o legal de escrever é poder juntar realidade com imaginação, então várias coisas que estão no meu livro, a Tetê tem muito de mim, a Maria de Lourdes tem muito de mim, a Ângela Cristina, várias cenas, eu, fala sério, amor, tem um pato assassino, eu fui perseguida por um pato quando eu era pequena, um marreco, um marreco, quase me matou, então são histórias que aconteceram na minha vida, entendeu? Como você se sente sendo uma inspiração para muitas garotas e fazendo curar depressões e até mesmo deixar muitos alegres lendo seus livros? Ai, que amor, eu acho tão bacana quando falam para mim que eu inspiro, sabe, eu fico muito sem ação de saber que meu jeito e a coisa de eu ter corrido atrás dos meus sonhos podem inspirar alguém a correr atrás dos seus próprios sonhos, eu só tenho a agradecer, eu me sinto muito honrada por servir de inspiração. É, gostaria de saber que você contasse para a gente como foi seu primeiro amor. Meu primeiro? Amor. Meu primeiro amor, menina, foi tão ruim. Ah, me apaixonei por um professor, aí depois namorei com ele e foi ruim. Foi ruim? É, foi meu primeiro amor, aí depois o primeiro de verdade foi meu ex-marido com quem eu fiquei 18 anos, é tempo abessa, mas o primeiro mesmo foi ruim. Ah, mas tem o primeiro de criancinha, né? Também foi ruim. Porque a gente não faz nada, né? A gente fica gostando e não fala para o garoto, né? É, não foi legal, não. Mas o primeiro amor com o meu marido foi maneiro, vai, eu vou botar o meu ex-marido, pronto. Alguns dos livros que a senhorita escreveu, algum levou algum personagem à vida? se algum deles tem um personagem real, assim, que é da minha, do meu, não, não. Eu queria te perguntar, tipo, ao torno de toda a sua carreira de escritora, quem foi, quem mais te apoiou? Foi o Carl, meu ex-marido, ele tem uma importância enorme na minha vida, na minha carreira, ele deu muita força, quando eu achava que eu não ia dar certo, que eu tinha que desistir, ele falava, não, tem uma coisa aí, vai dar certo, ele com certeza foi o cara mais bacana comigo durante a minha carreira toda. Primeiramente, queria te dizer que eu não gostava de ler, aí quando eu li o primeiro livro seu, foi Traição Entre Amigas, e eu adorei. Eu amo esse livro. Aí eu comecei a ler vários outros, e eu queria saber se não só desse, mas de outros, foi fatos reais, que você inspirou na amiga, ou até mesmo com você. Não, esse livro especialmente não tem absolutamente nada a ver comigo, nunca vivi isso, nunca passei por isso, nunca fui traída por amiga que eu saiba, então, mas normalmente é isso, todo livro acaba tendo um pouquinho de mim, cada personagem tem um pouquinho de mim, isso é normal, mas histórias mesmo tem algumas, essa do Pato, que eu falei do Fala Sério Amor, eu agora de cabeça não vou lembrar, a própria Tetê tem muito de mim, é isso. muita situação que a gente passa na vida, sempre tem gente falando que a gente não vai conseguir, que é melhor desistir e tal, e eu queria saber se você já passou por isso, e que dica que você tem que dar pra quem também passa por isso? Olha, eu passei por isso, acho que todo mundo passa por isso, a minha dica é acredita, continua acreditando em você, quando a gente acredita na gente, a chance de dar certo é muito maior, e eu acho que a gente não tem que se importar muito com o que as pessoas falam, o que as pessoas falam, todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, então a gente deixar de fazer alguma coisa por causa das pessoas ou do que elas podem vir a pensar, é uma grande bobagem, então acredito em você e insiste, uma hora vai dar certo. O livro Ela Disse, Ele Disse, foi um dos primeiros que eu li, e a cena que eu mais gosto é aquela que o, quando o Léo chega na sala e beija a rosa, e eu queria saber qual que é a sua cena preferida desse livro. Eu amo, mas a minha cena preferida, eu amo a Ludmilla, eu amo aquela menina, ela é inspirada na filha de uma amiga minha que também já está enorme hoje, mas eu gosto de todas as cenas com a Ludmilla, e eu gosto muito dela com a Luana no telefone e com a outra amiga dela contando que beijou. Eu acho que aquele momento é o que eu mais gosto. Elas no telefone, você beijou? Aí ela fala, na portaria, aí ela fala, foi uma porcaria! Então, eu amei fazer aquilo. Oi? Beijo, não beijo. Quando ela conta, aquele beijo, não beijo. Aquele beijo, não beijo. Exatamente. Como foi a sua primeira tarde de autógrafos com a razão de ver tantos fãs lá? A minha primeira tarde de autógrafos não tinha nenhum fã. Eu fui na minha primeira tarde de autógrafos na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Eu tinha lançado Traição Entre Amigas, não tinha ninguém. Eu achei que eu fosse autografar para uma galera, porque meu livro já tinha vendido um pouquinho e eu achei que eu só ia ter muitos fãs e não tinha nenhuma pessoa lá para falar comigo. E eu fiquei uma hora invisível com uma mesa, uma cadeira, uma mesa com o meu nome, uma pilha de livro e ninguém veio falar comigo durante uma hora. Fiquei invisível. Aí, depois de uma hora, uma pessoa olhou para mim, sorriu para mim. Aí eu falei, cara, ainda bem, obrigada, senhor. Eu vou vender um livro, pelo menos. E ela falou assim, moço, onde é que é o banheiro? Eu estou muito apertada. Então, aí depois disso que eu comecei a subir na cadeira, bater palmas, chamar as pessoas, gente, eu sou escritora, eu não estou aqui para falar onde é que é o banheiro, não, e tal. E aí foi muito bacana, porque eu vi que deu certo batalhar pelo meu sonho. A primeira vez que tinha leitor numa fila foi na Bienal de São Paulo, que eu cheguei e eu não precisei abordar ninguém. As pessoas estavam lá me esperando e é uma sensação de emoção muito grande, sabe? De sonho realizado. Qual foi a sua inspiração para escrever o seu primeiro livro? E você acha que a arte de escrever é um dom ou todo mundo pode conseguir escrever um bom livro? Vou começar por essa. É um dom, eu acho. É um dom. bom, mas eu dá para aprender, dá para você, enfim, mas eu nunca fiz curso para aprender a escrever, nada. Eu fiz jornalismo, fiz, sempre gostei de português, redação e tal, mas nunca fiz curso para ser escritora. Então, eu acho que é um dom, mas ele pode ser lapidado. O que é massa? O Traição Entre Amigas foi meu primeiro livro e foi uma encomenda da editora, que pediu para um livro com uma temática tipo Revista Nova, Cosmopolitan, sabe? É por isso que eu botei o Traição Entre Amigas, sabe? Uma menina fica com o namorado da melhor amiga e a partir daí várias coisas acontecem. Foi encomendado e veio assim a história. É, eu queria saber se que o seu livro a... Fala pertinho. O seu livro me ajudou em uma situação muito triste da minha vida e eu queria saber qual o seu sentimento de saber que as pessoas saíram de depressão por causa dos seus livros. Ai, que amor. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso, sabe? De as pessoas ficarem... Dos meus livros fazerem esse tipo de bem para as pessoas, sabe? Faz rir, tirar a pessoa da depressão, tudo. Dá beijo. Pronto. Então, eu fico muito feliz. É uma sensação que não dá nem para descrever. Para entrar na indústria literária é muito complicado. Então, você podia contar assim para a gente como que foi o seu processo de publicação do seu primeiro livro, se alguém te rejeitou, se foi difícil. Foi assim, o meu ex-marido tinha um livro publicado por uma editora e aí ele sabia que eu tinha vontade de escrever, aí eu escrevi um livro com ele. Aí ela gostou do meu livro, do meu texto, pediu um livro só meu, que aí eu fiz o Traição Entre Amigas. Quando eu estava nessa editora e ela era pequenininha, quando eu vi que eu queria viver daquilo, batalhar por aquilo, eu comecei a bater na porta de editoras, sim. E eu levei cinco nãos até a Roco me dizer sim e eu escrevei e estou com eles até hoje. Então, é isso. Na sua época de escola, você era boa em literatura, redação? Eu era muito boa em português, literatura, redação. Era um desastre em matemática, física, química. era assim. Talita, assim, todo mundo já pagou um grande mico, aí eu queria saber qual que foi o seu maior mico. Mico? Foram tantos? Eu acho que botar peruca rosa aí pra livraria, dar pirulito pras pessoas pra abordar, pra falar do meu livro é um mico, mas é um mico legal. A minha pergunta é o que você sentiu quando você encontrou a primeira pessoa que te parou em qualquer lugar. Cara, faz tanto tempo que normalmente as pessoas me param em feira de livro. Na rua, as pessoas meio que olham só, mas não tem essa de me parar. Não lembro. Acho que eu fiquei feliz pra caramba. Tipo, ah, caramba, foi reconhecida, sabe? Tá bom. Obrigada. Te amo muito. Obrigada. Tá. Eu queria dizer, não é exatamente uma pergunta, mas eu queria dizer que eu te considero muito e com tipo uma irmã mesmo e eu queria pedir um abraço seu, pode? Eu queria saber como você começou a gostar de livros. Quando eu era bem pequena, que eu gostava da Ruth Rocha, do Ziraldo e depois aí eu me afastei quando eu tinha uns 11 anos e com 13 eu comecei a gostar de novo por causa do Marcelo Rubens Paiva com Feliz Ano Velho. Foi aí ele que me fez voltar a gostar de ler. Ele foi a minha Thalita da época. Eu gostaria de saber se você tem algo em mente ou se pretende escrever algum romance adolescente homoafetivo. Pretendo. Pretendo. Foi? Gente, acabou.